Fala pessoal, Pinche aqui e hoje eu trago pra vocês um tutorial aí pra vocês resolverem o problema do roteador que não tá salvando as configurações, vai passar a salvar, mas vai passar a ficar em chinês é o que eu falo pessoal, se você ajuda as pessoas, uma hora as pessoas vão te ajudar também então tudo isso que vai tá aqui nesse vídeo, eu dou todos os créditos ao amigo e inscrito João Vitor muito obrigado João Vitor, eu vou colocar aqui em forma de slide pra vocês verem o que eu vou fazer mas depois eu vou passo a passo junto com vocês, que eu fiz aqui no meu e funcionou se você quiser tentar aí no seu, é por sua conta e risco primeiro um slide, só pra você ter uma ideia do que a gente vai fazer e depois a gente vai pra prática olha com calma, sem pressa, vou fazer um tutorial pro Tenda AC23 versão 1.0, que é a versão chinesa o problema é o seguinte, o roteador tá sendo enviado pras pessoas na versão 0.5 ou 0.9 multi lembrando que alguns roteadores estão com o lote defeituoso no sistema, não no roteador tem pessoas que receberam os roteadores com um desses dois firmware e está funcionando perfeitamente não estou generalizando, verifique se é o seu caso e se for o seu caso, eu tô dizendo aqui como resolver e o problema é basicamente esse aqui, o roteador não consegue manter as configurações salvas após reiniciar ou caso ocorra alguma falta de luz até então, a solução que existia era essa aqui que era abrir o roteador e forçar ele a voltar a ser o modelo chinês original porque com esse firmware aqui, ele meio que deixa de ser um roteador chinês e passa a ser um roteador multilinguagem, o famoso global só que isso gerou alguns problemas então, na solução que existia até o momento, você tinha que abrir o roteador utilizar um cabo e reescrever parte do que estava no roteador que aí ele voltava a ser chinês original só que existe uma forma de fazer isso sem precisar abrir você consegue reverter ele para o modelo chinês original sem precisar abrir e dá para fazer isso, a gente teve que testar, a gente teve que correr o risco de bricar o roteador colocando ele em modo de emergência eu vou mostrar para vocês que se você baixar a ROM chinesa para ele oficial no site da tenda e tentar utilizar o update do próprio firmware tenda ele não vai deixar, ele vai dar um erro mas pelo modo de emergência, ele deixa e aqui a gente já começa a fazer os procedimentos para que isso seja possível o primeiro deles, você vai mudar o seu intervalo de P no roteador vai estar lá, 192.168.0.1 você vai mudar para 1 aqui depois não importa depois disso, vai estar lá no intervalo de DHCP vai estar de 192.168.0 aqui vai estar de 100 até 200 você vai diminuir para um intervalo que tenha dois dígitos para começar pode ser 10, pode ser 20, de quanto você quiser eu estou dando o exemplo aqui de 10 até 100 fechado? essa é a primeira parte na segunda parte, você vai lá nas opções de configuração de rede do Windows eu vou mostrar isso, mas é só para você ter uma noção aqui você vai definir o seu IP como fixo dentro do intervalo de dois dígitos no final desde que não seja o primeiro da fila então se você colocou o intervalo começando com 10 o primeiro IP vai ser com 11 coloca um além desse vamos que vamos e lá no gateway vai ter três opções o IP fixo que você vai querer a máscara de subrede que você pode dar o tab e passar vai ficar 255 aquela lei tudo bem e o gateway fixo você vai colocar 192.168.1.1 e vai confirmar terceiro passo você vai retirar todos os cabos do roteador que tiver em qualquer porta LAN dele e vai colocar só o cabo que estava na porta LAN que ia para o seu PC na porta LAN do roteador só vai ter ele no seu roteador conectado nesse momento quarto passo é a gente vai colocar finalmente o roteador em modo recovery ou modo de emergência e para fazer isso é bem facinho só que tem muita gente que gosta de ver o passo a passo eu vou mostrar com o roteador ligado você vai apertar e segurar o botão reset dele ainda segurando o botão reset você vai tirar ele da tomada tira ali naquela fonte mesmo que está do lado do botão que é mais fácil e continua segurando o botão você vai reconectar a energia e manter o botão reset ainda apertado por 30 segundos ele não vai te dar nenhuma indicação na tela do computador se funcionar tudo ok depois dos 30 segundos você solta o botão e vai lá no seu navegador e vai digitar o gateway que você setou como fixo 192.168.1.1 e aí a gente vai fazer o upgrade para outra versão vamos lá? então primeira coisa você vai abrir o navegador venda CN na busca entrou no primeiro resultado ele vai estar todo em português direitinho você vai colocar em idioma e aqui em idioma você vai colocar China é importante que você esteja usando o Google Chrome para poder usar o Google Tradutor que já vem nele então clicou aqui em China ele vai perguntar lembrar dessa minha escolha para a próxima vez não, não precisa é só para essa vez e aí ele vai te jogar para o site da tenda chinês o Google Tradutor está entrando em ação aqui traduzindo você vai em serviço de suporte aqui em serviço de suporte você vai digitar AC23 que é o modelo do seu roteador observe que na página chinesa AC23 está com o firmware chinês e não aquele multi então você vai clicar aqui e vai baixar ele observe que o roteador vai ficar todo em chinês depois dessa atualização então a gente vai baixar onde você quiser onde você ache mais fácil eu vou colocar aqui em downloads é um arquivo zipado está baixado lá já 6 meg mostrar na pasta aqui você vai descompactar e aqui vai ter um documento explicando e aqui o firmware dele em configurações do sistema atualizar firmware é só que você vai tentar fazer uma atualização local vamos ver se vai funcionar e como o roteador vai se comportar erro de formatação pessoal a primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser mexer no nosso intervalo de pace a gente vai vir aqui configurações do sistema configurações da LAN aqui no seu vai estar 0 vai estar assim 0.1 e aqui também vai ter um 0 e aqui vai estar de 100 a 200 vai estar assim aí você muda aqui pode ser qualquer valor tá eu deixei aqui de 10 a 100 e aqui você vai mudar para 1.1 fez isso você vai clicar aqui em salvar depois você vai vir aqui na sua conexão utilizando o cabo em alterar opções do adaptador vai vir aqui aqui se você usa propriedades e aqui em TCP IPV4 propriedades usar o seguinte endereço IP 192 168 1 vou colocar 11 porque o primeiro ali da lista era o 10 vou colocar o 12 pode ser e aqui você vai colocar o gateway padrão 192 168 .1 .1 validar configurações na saída fechou aqui ele vai tentar validar essas configurações ele pegou um ali aleatório 1.87 ok pessoal provavelmente na sua casa vai estar mais ou menos dessa forma o cabo do seu provedor na porta 1 e o cabo que vai para o seu pc ou o cabo que vai para o seu notebook ou para a sua televisão os outros aqui para você colocar ele em modo de recovery ou modo de emergência você vai fazer o seguinte com ele ligado ainda você vai tirar o cabo do provedor e vai tirar o cabo do seu pc e aqui você vai deixar sem internet beleza tirou o cabo do provedor você vai pegar o seu cabo que está indo para o seu pc e vai plugar na porta 1 tranquilo até aqui agora você vai segurar o botão WPS reset por 30 segundos e ainda segurando você vai tirar ele da tomada uma vez que você tenha segurado aqui você vai plugar ele na tomada e vai ficar segurando por mais 30 segundos aí depois desses 30 segundos você pode soltar o botão de reset e aí vai lá para o pc a gente está no famoso modo de emergência aqui do roteador e agora a gente vai escolher o arquivo de firmware versão cn dele fazer o upload e passar a ser versão chinesa abrir selecionado belezinha lembrando pessoal isso aqui é um risco para o roteador e é um risco dele não funcionar mais de forma nenhuma não é nem da forma que antes ele estava funcionando que era não salvando as configurações então vamos lá aguardar aí ele pede 100 segundos que dá exatamente 1 minuto e 40 segundos aqui em cima já está aparecendo o update foi um sucesso então aqui já não vou mais manter aquele IP fixo não preciso mais dele então já vou ativar aqui um DHCP beleza o DNS também e vamos lá tirar o cabo e colocar como se a gente estivesse configurando o roteador pela primeira vez vamos lá ele já está dando o gateway padrão dele 192.168.0.1 então vamos nele está em chinês então a gente conseguiu fazer a troca do firmware e aqui pessoal como é que fica aqui mas vocês já viram a configuração dele em português como é que é então aqui eu sei exatamente que é o iniciar depois o tipo de confuração que no nosso caso vai ser o PPOE aqui a gente vai colocar o nome da nossa rede Wi-Fi e a senha ele vai criar duas redes e aqui você equivale ao mais você vai clicar aqui e ele vai dar acesso ao menu do roteador e aqui agora vai ter a senha no gateway tudo em chinês beleza não tem problema nenhum roteador na versão 16.03.07.37.cn sem problemas e a gente vai fazer o teste agora reiniciar o roteador que é nessa parte aqui vocês lembram era aqui aqui e aqui reiniciar aqui era o reset de fábrica e aqui era o reiniciar vamos testar se reiniciando ele está mantendo as configurações não deixe de pedir sim uma restituição financeira da China porque eles não ofereceram a solução eles que deveriam estar correndo atrás disso e oferecendo isso da forma mais fácil possível oferecendo um tutorial para vocês e tudo mais se você quiser ajudar o canal de alguma forma sempre fica aí embaixo no endereço do Pix para que você possa fazer uma doação no valor que você quiser não tem valor mínimo não que já vai estar ajudando o canal é dessa forma que eu gosto de fazer o canal funcionar não, não perdeu não a gente está com internet aqui ele só está pelo visto renovando o IP a gente está com internet aqui globo wall terra a gente está com internet sim ali ele já voltou então está mantendo as configurações após o restart beleza deixa bastante like compartilha esse vídeo e o outro mostrando o defeito e a solução compartilha os dois e se quiser deixar alguma ajuda para o canal fica aí um abração e tchau tchau